Música Salve, salve rapaziada, boa pra nós, tá me ensinando pra mais um videozão, certo? Mais um video pesado pra vocês, GTA Sandras Ideal, meus parceiros Quinto ou naquele naipe, minha rapaziada Vamos de marcha, tô aqui na outra cidade aqui, certo? A parada é o seguinte, mano, vocês já viram esse Corolla aqui, ele já apareceu no canal Esse Corolla aqui é de um amigo meu que tinha deixado na oficina esses tempos, vamos mexer E aí eu fiquei com o carro pra mexer, rapaziada Arrumei, entendeu? Esse carro aqui tá arrumado E é isso, né, mano? E eu acho que o cara tá vendendo esse carro aqui, não sei porquê, mano Porque meu irmão deu um salve em mim e falou, mano, pega o Corolla lá, nós já tínhamos trocado ideia sobre esse carro Meu irmão deve estar interessado nesse carro aqui, então tô levando ali pra ele pra ele dar uma olhada De manhãzinha aí, ó, naquele naipe E também, rapaziada, meu irmão falou que queria andar na GS, mano Será que eu solto a GS pra ele? Eu quero fazer um pinão com a GS Acho que eu vou soltar, hein, rapaziada Aí eu solto a GoPro na mão dele lá e ele filma lá Demorou? Então já vai se inscrevendo no canal, deixa seu like Ativa o sininho que é muito importante, demorou? Como ele falou que queria andar na GS também Tipo, ele já andou, rapaziada Que até então ele gostou da moto e quer comprar Só que ele falou, mano, solta aí que eu quero gravar um vídeo Do nada, rapaziada Do nada, do nada Chegou e falou, solta aí a câmera E a motoca que eu quero gravar um vídeo Então, vou soltar, né, fazer o quê? Se ele tá com vontade de gravar e andar com a moto Nós solta e é conteúdo pra vocês também, né Aquele modelão, meus parceiros Você é louco? Carrinho é zero, hein Corolla, novo, novo, novo Tá baixo, hein, rapaziada Tá com as rodinhas aqui também Mano, tá no mó naipe Isso é louco, tá mó chave Aí, família, dá uma atenção no Corolla Novo, hein Olha só como é que tá esse aqui Tá baixo, né, rapaziada Então, eu acho que vai dar negócio aí mesmo O irmão vai acabar pegando esse carro aqui E é isso, né Zero, zero, zero Não tem defeito nenhum esse carro, meus parceiros Eu fiz uma revisão nele E esse carro aqui nunca quebra, tá ligado? Era só revisão mesmo, tipo de De data mesmo, assim Preventiva, né Trocar um óleo Mexendo nas pastilhas de freio e só, mano O carro é tanque de guerra, rapaziada Mas é isso, meus parceiros Eu vou pegar puxando lá pra oficina, demorou Quando eu estiver lá Ou quando ele já estiver com a câmera Eu volto aí com vocês Firmeza, rapaziada Então, tamo junto Até daqui a pouco E aí, será que já tá gravando esse bagulho aqui, mano? Deve tá gravando, né Olhar ali no retrovisor Tava apontando os números ali É isso Se estiver gravando E aí, rapaziada Boa, boa Irmão do Zóio aqui que tá na voz, certo? Vou ficar um pouco calado Aí não liga, não Não sou acostumado a gravar vídeo, não Beleza? É isso, meus parceiros Aí, tô com a GS, hein Essa moto aqui vai ser minha Peguei a chave Já tirou os retrovisores da moto dele, mano A bolha E ó, baú também Baúzão, mas já tirou da motoca Aí, fiquei sabendo que o bagulho tá Uma pista de grau lá na outra cidade, né, mano Vambora Acho que vou acelerar pra lá É isso, rapaziada Já dei uma aliviada na pinça Então, a parada é o seguinte, mano É, como eu falei pra vocês Não sou acostumado a gravar vídeo, entendeu? Mas o vídeo de hoje aí, mano É só pegando essa moto aqui Pra dar uma deschavada Na traseira dessa moto Essa moto vai ser minha Não vai ter conversa, não Só quero fazer isso aqui, ó Enralar sem dó a motoca Vambora Vamos adestrar, hein, mano Tá vendo, tá ligado, mano Eu tenho uma twister Branca Das roda vermelha Sai louco Aquela ali foi procedimento, hein Vou tentar deixar mais próximo, assim Pelo menos a lanterna da GS Não vai ter que arrancar A lente da lanterna Vambora Ver a chave, hein De verdade Já é só de manobra Ó O procedimento vai ser um só, hein É, ele pensa que eu não acompanho não Mas eu acompanho Ele deixava na moto dos caras Deixava na traseira da moto dos caras E gravando a reação, né De vez em quando Faz uns vídeos assim Hoje a parada vai ser diferente Hoje vai ser a moto dele Que vai ser de chavada Ó Nossa Toma Vou dar uma jogada ali, monstro, hein Vamos chegar logo nessa roda do grau Aí, vamos ver se Até quando eu mandar os raspões Opa, já deu uma pulada Eu só vi um barulhinho Um negócio pulando ali Se não for lanterna já Se for lanterna Eu deixo, meus parceiros Vamos achar essa pista do grau O bagulho deve ser pra cá, né, mano Será que nós conseguimos fazer um gato aqui? O bagulho é pra cá, se pá, né Aí, ó É um bolho, fiote A gente respeita Acho que é pra cá, hein, mano Ruazinha do grau, né, mano Que ele, às vezes, vem aqui, né De vez em quando Se for essa, é a história Que a rua é fechadinha Aqui, ó Aqui mesmo, hein Estouramos no norte, mano Chegamos Agora já sabe qual vai ser o procedimento, né Olha aí Agora vamos dar uma raspada nessa moto aqui Eita, eita, eita Olha, quase, hein Muito rápido, mano Se acelera já Acaba a pista, já Toma Aquela verificada, né Que ele fala Toma Cê é louco Gerson, mano Procedimento, né, mano Procedimento Nossa, zoei até o ferro da moto Segura o suporte aqui Acho que era isso aqui Que tinha feito barulho Aí, já zoei também O corta-neve da moto aí, ó Nossa Cê é louco Olha a lanterna aqui Que eu falei pra vocês Que eu só ia parar Na hora que cair Essa é a lente da lanterna, né O bagulho raspa o legal, hein, mano Será que ele vai ficar bravo com nós? Olha lá Tá zero, hein Cê é louco O bagulho ficou chave Dá pra raspar mais, hein Só que eu não vou raspar mais, não Porque Aqui já tá suave, já Aí, ó Ainda bem que eu tirei a placa Antes de sair também Tá logo sem placa É isso, né, mano Procedimento É igual ele fala aí Demorou? Agora eu vou desligar a câmera aqui Vixe, olha o bagulho Os policiais ali Será que os caras voltam? Voltam a nada Vou desligar essa câmera aqui, mano Não sei como é que aperta esses negócios aqui Que eu não tenho mais o que falar, não Demorou? É isso, forte abraço E aí, rapaziada Voltando aqui, certo, meus parceiros? Aí, família O negócio é o seguinte É... Mano Não tem nem o que falar, rapaziada Eu tenho duas GoPro Pra quem não tá ligado Duas GoPro Tem mais de um capacete E uma GoPro minha Ficou lá com o meu irmão Que ele gravou o videozão pra vocês Entendeu? Agora essa aqui que eu tô usando Já é outra, mano Eu vim resolver umas correiras da oficina Que deu ruim ali, mano Vixe Nossa, nossa senhora Deu ruim ali pro cara, hein Mas enfim, meus parceiros Eu fui resolver um negócio da oficina Tô voltando até tarde, mano Aí eu parei ali pra comer algum bagulho Na hora que eu fui ver Ele mandou só a foto, rapaziada Agora eu não empresto mais nunca Essa moto pra ele, mano Ô, mano Ele foi com a moto lá na Rua do Grau Lá na outra cidade ali E deixavou a traseira da GS, mano Tirou placa Tirou retrovisor Tirou um monte de coisa, mano Nem me avisou, velho Ah, velho Não vou emprestar mais não, rapaziada Prestei pra ele gravar um videozão Ele falou Não, é só uma voltinha É só não sei o que O cara Deschavou minha moto, mano Aí eu Vocês viram aí no vídeo, né Eu vou ter que editar esse vídeo depois Eu vou ver o que ele fez, né Mas ele mandou uma foto pra mim Falar Aí, agora o bagulho ficou chave, hein Mandou só a foto Na hora que eu olhei a moto toda Deschavada, mano Meu Deus do céu É, mano É loucura, rapaziada Agora Nossa, olha o pega Olha o pega Nossa, olha o caminhãozinho Dando fuga nos homens Tô falando que aqui Tá ficando maluco Nessa cidade Tá ficando tudo doido aqui, ó Nossa, deu na contramão Chapando aqui, ó Então, mano Aí eu fui resolver Um bagulho da oficina ali Rapidão Uma responsa importantíssima Agora tô voltando pra casa, mano Eu ia desmontar Essa bizinha aqui, rapaziada Pra começar a mexer Porém, não deu Essa motinha aqui também É pra resolver algumas correrias Então se eu já desmontasse ela Ia ficar sem a moto Pra fazer os correm, entendeu Agora tá como, rapaziada Anoitecendo Ainda vai voltar naquele modelão E, mano Eu não quero nem saber Ele vai ter que pagar Vai ter que comprar As bagulho tudo novo Lá pra GS Que quando eu raspei, rapaziada Tipo assim Se é eu que raspo Eu mesmo troco, né Vai sair do meu bolso E tá suave Agora o problema É que não fui eu, mano Ele usou até o ferro Que segura o suporte de baú Vocês acreditam? O ferro que faz tipo Uma divisória assim, ó Entre um suporte e outro Até aquilo ali Ele conseguiu raspar e quebrar, mano Vê se pode um negócio desse Agora tudo na responsa dele, filho Vai ter que comprar tudo novo É, rapaziada É cada uma, viu É pra dar risada mesmo Mas é isso, minha família Eu acho que eu vou encerrar O videozão, certo? Era mais aí pra Deixar ele filmando aí Eu ia gravar outro bagulho Só que aí ele apareceu Eu falei, mano Deixa eu gravar aí, certo? Falei, não, demorou Vai lá e grava A gente soltou a câmera lá pra ele E recebeu esse presente aí, né? É isso aí, minha rapaziada Então vou encerrar o videozão por aqui Espero que vocês tenham gostado, certo? Tamo junto aí de coração Um forte abraço pra geral É nóis Valeu, falou E fui Essa mina fez com a raba dela Um, dois, três Mexe mais o arroz, braço Fica louco Tchau